Uma grande rede de contato entre movimentos de sustentabilidade na América Latina. Esse é um dos feitos do projeto Comum Tierra, que está há mais de três anos peregrinando pelas Américas visitando comunidades sustentáveis, ecovilas e centros de permacultura. Todas essas experiências são documentadas em fotos e vídeos educativos e compartilhados através do site do projeto em um grande mapa multimídia de projetos ecológicos do continente. O casal Letícia Rigatti e Ryan Luckin já rodou a bordo de seu motorhome em mais de 10 países e visitou 90 projetos ecológicos. Legenda Adriana Zanotto